Fala aí galera, beleza? Hoje trazendo aqui um vídeo de Batman Cancelli, vamos bater no Coringa! Então, é a batalha aqui contra o Coringa. Se tiver spoiler, gente, dane-se o spoiler, vamos jogar isso aqui. O Coringa, ele chamou a gente aqui na torre, a gente vai ter que dar o cacete nele por causa daquelas coisas que vocês que já jogaram sabem o que é. Só que aqui ele vai chamar a galera aí pra proteger ele, né? Então vamos começar a sacar a galera aqui. Já começou a porradaria. O Coringa é um maldito, ele nunca bate sozinho, ele sempre chamou 50 caras pra ajudar ele, né? Filha da mãe. Filha da mãe. Nossa, quando caralho. Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Olha, peguei os dois caras. Falando um pouco sobre o jogo, eu adorei. Realmente eu adorei. Eu tô bem perto do final, não tô muito longe do final, porque já me deram um spoiler. Amigos legais já me deram um spoiler. E eu tô bem perto do final. Gostei muito do jogo, achei o jogo muito legal, muito mesmo, muito bom. O Arkham City e o Arkham Zylo são jogaços. Você tem que ter esses jogos. Se você tem Xbox, Play 3, o PC, você tem que ter os dois, porque os dois são muito bons. Se você gosta do Batman, é imperdível, imperdível esses dois jogos. Essa série é muito boa. Vamos ver se vai ter um outro Batman. Eu acho difícil, né? Mas vamos ver se os caras falam de mais um Batman. Porque tem muitos vilões, assim, que não aparecendo no jogo, mas a gente não lutou contra eles, entendeu? Os dois caras apareciam, eu não lutei contra ele ainda, pelo menos. O Coringa também, eu nunca encontrei ele. É, eu morri. Eu morri, que legal. Bom, vamos lá. É, fazer o que? Bom, galera, vou... Tô aqui. Houve cortes técnicos aqui, por... Deixar pra lá. Vamos continuar a jogar aqui o Batman. Então, agora, eu não vou morrer. Ou não vou levar tanta porrada. Espero. É. É... É. Eu nunca posso prometer isso, porque eu sempre me ferro. E foda que fica passando uns carrinhos muito chato. Muito, muito chato. Os trilhos ali. A gente tá nos trilhos e nem atropela você. Nossa, mas tem muito cara aqui. Muito cara chato. Esses caras grandões que eu não gosto. Tem uns caras que arremessam a faca. Tem... Aí, ó. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Não, até o Coringa. Peguei ele. Ih, tomei. É... Tá muito difícil narrar aqui, que eu tô bem concentrado. Jogar no controle é uma beleza. Mas, mesmo assim, é difícil ainda. Não é tão fácil. Mas vamos lá. Olha lá o grandão aqui. Eu tenho que montar em cima desse grandão aqui. Ih, montar em cima do grandão. Ih, que que que, mano. Sai fora. É... É... Nossa, eu, eu, eu... Ah, que bosta. Deixa eu falar. Não pensem isso. Não pensem em besteira. Não pensem em besteira. Não sejam que nem alguns amigos meus que só pensam em besteira. É... Vamos subir em cima daquele cara e fazer ele bater no resto. Vamos... Ah... Oh, o bondito. Só cair ele, só cair ele. Só cair, só cair. Só cair, só cair. Só cair, só cair. Aí, peguei. Carrei a cabeça dele. Agora eu vou... Nossa, o Coringa eu vou. Vamos... Vamos bater aqui. Ah, bateu. Bateu, bateu. Nossa, muito difícil controlar esse treco, cara. Porra. Aê, você ferrou. Aê, vou bater neles. Nossa, só tem os treinos mais difíceis aqui. Droga. Eu vou ver se eu consigo matar o cara do martelo. Mas vamos ver se... Vamos ver se dá. Ah, droga. Não deu tempo. Mas é, agora eu tô indo melhor. Tô indo melhor. Tô indo mais vida. Aê, já era o cara do martelo. Agora vai... Agora você vai tomar. Agora é só ser... Não dá pra finalizar o Coringa. Acho que eu tenho que matar aquele cara primeiro. Deixa eu bater no Coringa. Aí eu vou lá. Um, dois, três. Soca. Ó, Coringa. Vou bater. Toma essa, Coringa. Ih, agora... Uou, louco. Calma a bang, hein. Toma essa, Coringa. Pá. Nossa, eu queria muito ver essa cena. E agora eu vi. Coringa fez merda no mínimo. Ah, não. Ah, não. Só falta o Coringa fugir. Ah. O bagulho caiu em cima de mim, velho. Coringa, seu maldito. Ô, louco. Engraçador, eles me puxam a faca no final, né? Não, 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 no começo. Vamos ver isso aqui. É, gente, isso aqui é meio spoiler, mas tudo bem, velho. Deixa quieto. Free Batman. And we will give you the secret of immortality. Don't do it, Tom. You'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? Immortal? Do we have a deal? Ah, maldito. Puta, agora, agora ferrou o bagulho, velho. Só falta o Coringa virar imortal agora. Ah, ela tá com o localizador, ó. Ah, espertinha. Ela vai levar o Coringa pra uma armadilha. É isso aí. Agora, eu não sei o que acontece. Yes, yes, mulher gato. Beleza, consegui no mesmo vídeo. Ah! Sou foda. Eu queria muito gravar um gameplay com ela. Eu ia parar esse gameplay aqui. Ia ficar esperando até vir a mulher gato. Ah, consegui! Vou botar o vídeo no meu botinha. Ah, 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 ah. E é isso aí. Bom, a era venenosa prender a mulher gato aqui. É... Tá. Eu joguei um pouquinho com a mulher gato. Joguei umas duas vezes só com ela. Por isso que eu achei que ia ter mais uma vez. Agora, ela convenceu que era venenosa e pegava um bagulho pra ela e deixou a gente sair fora. Bom, beleza. Foi aqui de onde eu parei com jogar com ela. A mulher gato é legal porque ela se pendura de ponta cabeça em qualquer lugar. Ela tem um bagulho do charada aqui. É... E todos os troféuzinhos rosas são da mulher gato. Por isso que você não consegue pegar ele no jogo. Você tem que estar com a mulher gato pra pegar os troféuzinhos rosas do charada. E a mulher gato é legal porque ela usa o chicote dela pra prender e ela escala os prédios. Então é um... É bem fluido o gameplay com ela. Acho que não vai ter mais spoiler que isso, gente. Desculpa aí se vocês viram uma coisa que vocês não queriam ver. Quem tá jogando, quem não chegou nessa parte ainda. Mas acho que eu creio aí que quem já jogou já deve ter terminado o jogo. Porque o jogo já lançou faz um tempinho, né? Só quem comprou agora, né? Desculpa aí se alguém viu alguma coisa que não deveria ver. Bom, mas se o cara ver que tá lá na luta contra o Koring e não quer ver spoiler e assistir tudo... É... Também é meio... Tá. É... Vamos lá. Então vamos lá. Só que pra se movimentar com a mulher gato é um pouco demorado. Não é tão rápido não. Aqui ó, troféuzinho rosa. Dá pra pegar com a mulher gato. Peguei. Agora vamos lá. Eu tenho que ir até um lugar lá. O cara venenoso pediu pra eu ir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxi, 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 puxi. Vamos ver se tem algum carinha por aqui. Tem cara aqui? Não, acho que não. Era legal mostrar o... Porra daria com ela. Ela é muito melhor que o Batman pra lutar, cara. Olha que bom carinha. Quer ver, ó. Vamos devagarinho. Miau. Ô, louco. Olha onde ela enfiou a cara do... É... Eu queria ser esse cara. Tirando a parte de ser sufocado, eu queria ser esse cara. É... Não pensem em besteira, crianças. Nossa! Que finalização mais... Ui! Então, vamos lá. É... Ah, também tem um Night Vision aqui, da... Não, não é legal? Tá que nem aquela moda detetive do Batman, só que é vermelho, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Deitamos ele. Ah, e os caras me julgam. Over here! Não, over here! Não, sai fora. Eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Opa! Acabando. Ah lá. Já matei, já matei. Vamos pegar o cara aqui. Iiii... Tapinha na bunda! É isso aí. Tapinha na bunda. Aí! Beleza. Tô bem pertinho do lugar que eu tenho que ir, que é aqui. Vamos lá. Tapinha na bunda! Vamos ver aqui. Opa, opa, opa! Vamos lá! É... Tá ali, ó. Opa! Nossa, o que eu fiz? Caramba! Pera aí, deixa eu voltar pro Gárgula. Ah, o maior gato não voa, né? Essa é a pior parte do negócio. A movimentação com ela é um pouco difícil, mas o combate é melhor. Ó, tamo ali. É ali mesmo que eu tenho que entrar, eu acho. Comprimido. Nós acreditamos que o atacante foi o Poison Ivy. Pronto. Opa! Fiz errado. Ó lá, eu posso... Com a garrinha ali, ó. Ô, louco! Ó, vamos ver, amiguinho. Ó lá. Ó o chicote. O chicote tá só aí perto do ar. Ó lá. Abri a defesa. Ô, louco! Toma essa. E vamos lá. Ai, 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 ai. Toma essa. Filha da mãe. Abri a defesa. Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa. Toma essa, toma essa, toma essa, moveu. Ô, louco! Prendi o cara na grade. E lá vem o salto alto do capeta aí. Foi. Vamos ver aqui agora. Onde tem que ir. Parece que é pra entrar nesse bueiro. Parece. Eu acho. Quem sabe, talvez. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. É, legal. Não está carregando. Não está carregando. Vamos pra ser, vamos pra ser. Beleza. É pra ir pra cá? Será? Ou é pra subir de volta? Eu acho que eu entrei no lugar errado. Vamos pensar um pouquinho. Lá, 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 lá. Olha o loadinho. Olha o Batman ali. Ah. Espera aí. Não, ué. Ué. É o bueiro mesmo. Eu acho que eu sou meio... É o bueiro. Eu acho que é o bueiro. É o bueiro. Invada os cofres dos bancos confistados. Mas, porra. Ah, eu acho que... Deixa eu confirmar. Acho que é isso aqui mesmo. Vamos, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Calma, gente. Calma. A persa é inimiga da perfeição. É. Cadê o simbolzinho do Batman rodando? Rolando! Olha o Batman rolando ali. Nossa, nem rolou muito. Beleza. Acho que é pra cá mesmo. Ah, é aqui mesmo. Ah, que cara esperto, hein, meu. Que cara esperto, hein. Tem uns caras ali dentro. Vamos entrar aqui na portinha. Hum, aqui parece um banco. Ali tá o cofre. Com tudo em português, é bem simples entender o jogo. Muito fácil. É, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Ali a gente... Ah, eu tenho que ir devagarinho aqui. Vamos devagarinho. Agora, agora é stealth com a mulher gato. Eu nunca tinha feito isso. Eu acho. Acho que eu só tinha batido nos caras. Essa parte de stealth aqui, eu não... Olha, os caras não me veem, olha. Vamos matar isso aqui. Isso aqui tá um bom alvo. Ai, eu roubei a chave. Que muito louco. Ah, peguei a chave do cara. Mas acho que não dá pra bater nele. Eu tenho que roubar só as chaves. Nossa, velho. Que ninja, mano. Muito, muito ninja. Então eu tenho que pegar as chavezinhas. Vamos ver onde tem as chaves aqui. Ali, as chaves tão brilhando nos caras. Ah, eu não sei se... Ah, ela tinha falado no bagulho de chave. Acho que era duas ou três chaves. Vamos ver se eu... Será que eu consigo pular aqui? Vamos ver. Nossa. Roubei? Olha, os caras são muito bons. Ah, beleza. Roubei as chaves. Agora vai, José. Abri a porta. Opa. Ah, não. Ah, me acharam. Ah, não, 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 não. Não, não. Eu sou legal. Eu sou legal. Eu sou legal. Ah. Acho que eu morri. Morri. Ah, morri. Ah, Strange. Calma a boca, vai. Strange, você é muito estranho. Ah. E... Pera aí, pera aí. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu sei que é um... Agora, 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 agora eu já descobri o que eu tenho que fazer. Eu vou mais rápido. Nossa, jogar com controle é uma maravilha, gente. Vocês não sabem. Isso. Jogar com controle no PC é muito bom. Eu recomendo que vocês compram um controle de Xbox com fio e usam no PC. Não precisa comprar aquele wireless com receptor, não. Compre um com fio porque aí você não tem que gastar com bateria. Compre um controle de Xbox com fio e seja feliz no PC, cara. Sério mesmo. Se você vê em Playstation 3, também tem um emulador de controle de Play 3 no PC. Você pluga ele no USB. Com o carregador do USB, não. Com o cabelo USB. Ele funciona no PC, tranquilamente. Chama DS3 Pro Tool. Eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser pegar. Ah, é só procurar no YouTube aí. Tem vários tutoriais. É bem facinho. Eu já rodei ele aqui, já. Aliás, tô rodando ele aqui. Vamos lá. Vou baixar a chave desse mané aqui. Mané, né? Eu acho que era pra eu ter voltado... Pra sala de segurança, que é aquela ali. Eu vou pra lá agora. Não era pra eu ter ido na porta. Ah, não dá pra... Ah, nossa, eu quase pulei no chão agora. Bom, vamos voltar ali. Agora, aqui deu pra passar, né, amiguinha? Ah, pelo menos aqui. Vamos ver aqui. É. É, onde que é aqui? Hum, aonde é que é? Vamos lá pra vir pra cá. Caramba. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Tá, beleza. Aê, abri o cofre. Aê, abri o cofre. Aê, abri o cofre. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, não é o Batman, não. Não é o Batman. É o... É o... É a mulher gata. Vamos ver aqui. O que que dá pra fazer? Compra o silencioso. Eu acho que não é pra ir no... Ah, eu tô com vontade de cair nesse cara aqui, mas eles vão me ver. Vamos tentar pegar um cara... Acho que esse aqui dá. Vamos ver. Ô, louco. Nossa. Acabei com o cara. Vamos voltar lá pra cima. Será que a mulher gata não tem nada de proteção, nem nada, porque eu não fiz nenhum upgrade dela. Vamos ver aí. Y, 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 agora, agora, agora. Aí. Hum... Se ferrou. Vamos ver aqui. É... Hum... Aí. Te peguei? Estrangulei. Agora só falta aqueles dois ali que eu não sei o que eu vou fazer. Aí. Acho que não se moveu. Beleza. Isso mesmo, amiguinho. Vai pra lá, vai pra lá. Não, 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 não. Ah, filha da vaga. Ah, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Ai, ai, corre, corre, corre. Deixa eu matar esse aqui. Subir. Olha lá. Aí, ele me viu. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, corre, 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 corre. Aê, peguei o cara. Aê, se ferrou. Nossa, eu quase morri. Quase. Quase não é morri, então eu sobrevivi. Ah, hahaha. Ah, vamos ver aqui. Aê, agora sim, hein. Grana. Ixi. Beleza, vamos usar o chicote maluco aqui pra atordar todo mundo. Oi, 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 oi. Ô, louco, oi. Oi. Peraí, vamos ver aqui. É. Ah, caramba. Tomou. Peraí, gente. Peraí que eu tô pensando em como é que eu vou derrubar o cara de escudo. Ai, ai, filha da mãe. Ai, ai. Como é essa? Eu tenho que derrotar, pelo menos derrotar os caras mais fraquinhos, vai. Ajuda bastante. Eu tô tendo a lembrar como é que é a combinação de derrubar o cara de escudo. É, acho que é pra pular e x, alguma coisa assim. Ai, ai. O vagabundo. Não, não, não vai me matar, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Caramba, velho. Tô com um pontinho de vida. Ai, ai, não, 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 não. Filha da mãe. Ah, agora tomou, hein. Ixi, agora só falta o cara de escudo. Ai, ai, um pontinho de vida. Um pontinho de vida, um pontinho de vida. Ai, meu Deus, não lembro. Não lembro, não lembro. Ai, 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 ai. Consegui. 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 Nossa. Isso tá muito ruim. Aqui, a erva. Isso aqui eu tinha que vir buscar com a erva. Nossa, que mulher gato maldito. Ela quebrou a planta da erva. Nossa, que filha da... Deixa eu falar. É. Nossa, cara. Agora sim, voltamos aqui. Fuge de Arcancer e consac. Vamos ver aqui. Vamos fugir, então. Tenho grana. Roubei todos e a todos. Tudo e a todos. Agora eu estou bem de vida. Estou bem de vida. Estou caindo fora dessa. Ah, é a decisão. Salvar o Batman ou não. Porque o Batman tá caído lá. Tá aparecendo aqui. Bom, vamos salvar o Batman, vai. Porque senão eu acho que o jogo não continua, sei lá. Ah, podia escolher mesmo. Vamos escolher salvar o Batman, vai. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Fica aí mais um gameplay de Batman City mostrando a mulher gato que todo mundo queria ver. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não... E até a próxima. Até a próxima. Valeu por assistir aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi, 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 foi. Se você gostou deste vídeo, maluco, dance que nem a véia aí, requebre até o chão e clique no gostei para ajudar a gente. Se você gostou muito, muito desse vídeo, clique no favorito e se inscreva no nosso canal. Clique no botão inscrever-se aí para você receber todos os updates do nosso canal. Tudo que a gente faz, todas as putarias. Vamos dançar, olha. E se você quiser muito falar com a gente, siga a gente no Twitter. Lá a gente responde e põe mais updates, mais putarias e mais coisas. E a gente dá risada na casa dos outros, só que nem o cara está fazendo com a gente. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.